Música Neste argumento eu vou entrevistar o senador Aluísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo. Nós vamos falar sobre as perspectivas da economia brasileira. Senador, uma notícia preocupante. Neste terceiro trimestre o PIB revelou-se negativo, 0,5%. Como é que o senhor está vendo a linha do horizonte à economia brasileira? Eu não estou vendo linha do horizonte. Esse aqui é o problema. Acho que ninguém vê. As pessoas que analisam com um pouco de cuidado, mínimo de cuidado, os dados da economia brasileira, têm dificuldade em ver além do dia de amanhã. E esse dia de hoje não é bom. Esse dado do crescimento, crescimento para baixo, da queda do PIB no último trimestre, mostra que a gente tem um comportamento do PIB, produto interno bruto, que é o conjunto de tudo aquilo que se produz no Brasil. Ele é assim, parece um dente de serrote. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E, portanto, um crescimento inconstante. É uma coisa que vai e cai, vai e cai, não deslancha. É o chamado voo de galinha. É o voo de galinha. Quer dizer, a galinha, ela... Como é que ela voa a galinha? Ela pula, sai do puleiro e vai para o chão. Do chão para o puleiro. Quando ela voa demais, a dona galinha, antigamente era assim, não se cortava um pouco as penas das asas para não voar longe. As penas, as asas do Brasil estão amarradas. Nós não estamos conseguindo deslanchar. O balanço do governo Dilma, desse ponto de vista, vai ser muito ruim, porque o crescimento da economia médio ao longo desses anos, Dilma, será em torno de 2% na melhor das hipóteses. Ora, como a população cresce a um nível mais ou menos semelhante, isso significa que o produto por pessoa, por habitante, vai ficar estagnado. E um país que precisa crescer, precisa se desenvolver para superar os problemas que tem, porque a gente fala, olha, o Brasil é a sexta economia do mundo, faz parte dos BRICS, tudo bem. Só que o Brasil ainda tem o 83º IDH do mundo, o Índice de Desenvolvimento Humano. O nível de renda do brasileiro ainda é muito baixo. Nós temos gritantes problemas aí, problemas gravíssimos, problemas da infraestrutura, saneamento básico. nós não temos hoje, metade da população brasileira nas suas casas não tem rede de esgoto, não está conectada à rede de esgoto. Então, para você crescer, para o Brasil crescer, para o Brasil se afirmar e produzir, a economia brasileira produzir condições de vida para as pessoas viverem razoavelmente bem, estão muito distantes. Você precisaria investir, pelo menos, para a gente atingir um nível de renda, digamos assim, próximo dos chamados países da OCDE, que é uma organização de países mais ricos do mundo, nós precisaríamos investir, durante 25 anos, 5% do nosso PIB. Ora, 25%, melhor dizendo. Ora, nós estamos investindo 17%, 18%, 17%, 18%. Então, não vamos chegar lá. E um dos dados preocupantes é que houve uma queda dos investimentos e uma queda forte no setor de agropecuária, que estava sendo um dos fatores propulsores aí do desenvolvimento brasileiro. Como é que o senhor vê esses dois dados? Quer dizer, redução de investimento e uma queda do setor agropecuário? A queda do setor pode ser explicada por razões, digamos, de conjuntura e tal, mas, basicamente, o setor do agropecuário, que é o agronegócio, que é quem sustenta a economia brasileira, que sustenta em patamares razoavelmente aceitáveis o desenvolvimento ou a evolução do PIB, ele sofre com problemas gravíssimos, problemas de, basicamente, o mais importante é a infraestrutura, para você escoar as nossas mercadorias que são produzidas no campo para as cidades, os centros consumidores e para a exportação. As estradas estão em petição de miséria, os portos estão estrangulados, as ferrovias precisam passar por um processo de investimento forte para modernizá-las. Isso não está acontecendo. O senhor acha que isso, de certa forma, aumenta a questão da queda, da confiança? Ou seja, o mercado tende a ficar mais cético em relação aos resultados da economia? Sim, porque o que eu vejo é que a presidente Dilma está vivendo num mundo de ilusão. Eu tenho a impressão que ela se deixou contaminar por toda essa atmosfera, digamos assim, de oba-oba, que está presente na nossa vida, nos meios de comunicação, com a grande publicidade do governo. E acho que ela se deixou levar por isso. Ela não tem tomado medidas para enfrentar os problemas no longo prazo. Ela tem tomado medidas paliativas. Vou dar um exemplo. A indústria brasileira está derretendo. Essa é uma grande conquista de um século do Brasil, do último século, que foi criar uma estrutura industrial diversificada, uma estrutura industrial potente, capaz de gerar inovação, etc. A indústria brasileira está se liquidando. Está se liquidando. E aí, os empresários não investem, porque você tem a concorrência estrangeira, você tem juro alto, você tem burocracia. Então, a presidente resolve enfrentar o problema, tirando o imposto de um setor, o imposto de outro, o imposto de outro, sem um comprometimento, e sempre com prazo limitado. Até o ano que vem, o setor, sei lá, de linha branca, de máquina de lavar roupa, liquidificador, fogão e tal, vai ter uma redução no imposto. Mas, a prazo limitado, os empresários também não acreditam nisso. Não investem, porque sabem que amanhã ou depois, essa redução de tributos pode voltar para trás, o governo pode voltar para trás nessa sua política. Então, não investem. Mas, a redução do imposto acaba também por dificultar a arrecadação do governo. E aí, você tem um outro problema. Como a arrecadação do governo cai, o governo não consegue fechar as suas contas, porque a despesa do governo aumenta. E não é a despesa em investimento, em estradas, portos, aeroportos. É a despesa em consumo pessoal, máquina pesada da administração. Então, a receita cai, a despesa não cai. O que o governo tem que fazer? Tem que ir ao mercado para poder tomar dinheiro e ter que pagar juros cada vez mais elevados. Por exemplo, segurar o reajuste da gasolina. O juros fica mais alto e aí o empresário, esse é mais um obstáculo para o investimento do empresário. O governo estimula o consumo. Mas, se você não tem produção, o consumo bombando, qual é o resultado? A inflação. Então, a inflação está alta. A inflação, se você tirar, se não fosse o controle artificial de alguns preços, como gasolina, como transporte público, etc., a inflação já teria ultrapassado os 6,5%, que é o teto da meta admitida pelo Banco Central. Agora, controlar a gasolina, o diesel, como se tem controlado, também revela-se uma coisa improdutiva, porque agora, por exemplo, a Petrobras teve uma queda dramática nas suas ações em função também desse artificialismo, não é? Exatamente. Porque a Petrobras está endividada, as suas ações perderam muito valor no mercado. O governo impôs a presença da Petrobras em 40% nesse leilão do campo de Libra, 40% de cada dos empreendimentos do campo de Libra. A Petrobras não tem dinheiro para bancar isso. Enfim, é uma situação... O senhor está divisando aí uma retração, ou mesmo uma recessão, esse próximo ano, esses próximos... Não, eu não sei se é porque eu não desejo uma recessão, mas o que eu vejo é essa coisa medíocre, entendeu? Essa coisa medíocre, que não ata nem desata, não há soluções, não há atividade do governo que encare as reformas que vão ser feitas. É a presidente cuidando só da sua campanha e tomando medidas aqui ou ali para disfarçar os problemas. Esses problemas são indisfarçáveis. Daqui a pouco, o povo vai tomar consciência disso. Por enquanto, ela não está. Por enquanto, a euforia do consumo, vamos consumir e tal, parcelar, vamos comprar parcelado, mas a dívida das famílias está aumentando. A inflação está comendo. Em alguma hora, isso vai explodir. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o líder da bancada do PSDB aqui no Senado Federal, o senador Aloysio Nunes Ferreira. Nós conversamos sobre as perspectivas da economia brasileira. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem ligar no número do Alô Senado, 0800-612211, ou acessar o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br.tv. Até o próximo argumento aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto